Presidente, eu queria felicitar o deputado André Siliano, talvez de todas as iniciativas que eu pude observar de vários deputados, a iniciativa que eu acho mais alviçareira, a iniciativa que eu acho mais importante foi esse projeto que V. Exª apresentou hoje. Eu acho que o governo federal não está entendendo a dimensão do que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. E, sobretudo, fruto das diversas crises que se abateram sobre o Estado, eu acho que se tem uma trilha de redenção a seguir, é a trilha que V. Exª apresenta. Eu lhe felicito e conte com o meu apoio.